Fala pessoal! Beleza, Américo aqui. Hoje a gente vai trazer um vídeo que foi extremamente pedido e pelo que eu tô vendo a informação exclusiva e pra lá de exclusiva, hein? Ninguém tem esse autoteste, né? A gente recebeu muita mensagem, um vídeo extremamente pedido. Américo, traz o autoteste da Lava e Seca Filco, a PLS-12B, né? Enfim, PLS-12 e suas variantes, né? Uma máquina que vendeu muito, né? Teve bastante saída, tem muita máquina dessa por aí. Tá começando a aparecer bastante pros técnicos na rua e aquela dúvida, né? Como que faz o autoteste, né? Numa visita, pra fazer um diagnóstico, bastante pergunta a respeito dos códigos de erro, enfim, né? E alguns vídeos que a gente vai trazer a respeito da Filco. Vamos ver, não sei se vai sair exatamente na sequência, né? Mas, enfim, a gente vai trazer bastante vídeos sobre Lava e Seca Filco. Então, você tem uma Lava e Seca Filco, né? Quer ter mais informações a respeito da manutenção, enfim, né? Dê mais informações a respeito do uso, conservação, enfim. Se inscreve no nosso canal, beleza? Então, nesse vídeo, autoteste da Lava e Seca Filco depois da vinheta. Pessoal, vocês estão vendo um pouco diferente aqui, né? Então, esse é mais um dos espaços da nossa empresa, né? Então, é o que eu falei, nem todas as nossas máquinas ficam lá na frente da loja, no estande, né? Na verdade, a maioria fica aqui pra trás. Então, a gente tem lá o nosso espaço Lavanderia. E tem aqui também, onde tem alguns dos outros modelinhos, né? A menina que a gente vai falar hoje, tá ali a Filco. Pessoal, a gente já tá aqui, então, na máquina, né? Então, PLS12, né? É... Modelo aí que vendeu bastante da Filco, né? Ela tem outra, uma Touch, né? Que o painel dela é todo Touch. Esse já não vendeu tanto, né? A gente não tem dessa aqui. Mas, enfim... Esse aqui é o modelo que mais saiu. Então, o autoteste, ele ajuda bastante, né? A gente atestar as cargas individuais da máquina, enfim... Pra poder facilitar no diagnóstico, tá? Então, nesse vídeo, a gente vai mostrar o autoteste, né? E, dependendo aí, vamos ver se a gente traz já algumas informações a respeito de alguns defeitos, tá? Mas a gente vai aprofundar mais nos próximos vídeos. Por isso que é importante estar inscrito, tá? Então, pra fazer o autoteste, você vai ligar a máquina. Isso é importante falar. O seletor da Filco, né? Ele tem um indicadorzinho. Então, se eu deixar na posição rápido... Sempre que eu ligar a máquina, ele vai vir programar rápido. Então, uma coisa que me perguntaram... Américo, tem uma posição específica que o encoder tem que tá pra fazer o autoteste? Na Filco, não, tá bom? Então, pode deixar em qualquer posição aí. Não tem problema nenhum, tá? Então, você vai ligar a máquina. Vai apertar... Centrifugar, função. Centrifugar, função. Ela vai aparecer os três tracinhos, vai travar a porta e já vai aparecer T01. Se a sua travar a porta e ficar só nos tracinhos e não aparecer T01, você já tem defeito, tá? Muito provavelmente defeito na placa do motor, que é o que tem sido mais recorrente. Mas isso a gente vai falar nos próximos vídeos, tá? Então, apertando o botão a diário início, né? A gente vai navegar por esse menu de testes aqui, né? Que vai até o número 15, tá? Eu não costumo fazer esse teste assim, direto, na sequência, né? Então, eu vou explicar ele na sequência, né? Mas qualquer coisa, depois, se quiserem, né? No próximo vídeo, eu posso explicar como que eu costumo fazer ele. Então, T01 não testa nenhum periférico, né? Então, a gente pula direto pra T02. Vai apertar o play. T02, ele informa o último código de erro registrado pela lavadora, né? Então, aqui ele tá dizendo que E64, né? E64 foi o último erro apresentado pela lavadora, né? Se você também tá com erro E64, a gente vai falar disso num próximo vídeo, tá? Isso é legal porque, pra você saber, né? Qual que é o último erro registrado pela máquina, né? Você vai verificar, enfim, quer saber. Olha, puxa, eu testei aqui, não apresentou. O cliente disse que apresentou. Então, quer ver, ó. Vamos uma demonstração rápida aqui num programa qualquer, né? Vou deixar a porta aberta. Vou apertar o play. Ela vai tentar quatro vezes travar a porta. Não vai conseguir, vai aparecer E30, né? Que é o código de erro de trava de porta pra esse modelo de máquina. Então, E30, certo? Agora, vamos voltar lá pra função de autoteste, né? Então, fechei a porta, né? A gente vai ligar a máquina. Centrifugar função, centrifugar função. Entrou no autoteste, travou a porta. Vamos lá em T02. E repara o quê? Que mudou pra E30. Então, aqui serve pra mostrar o último código de erro registrado pela máquina, né? Então, vamos navegando aqui, né? T03 também não testa nenhum periférico, né? Ele traz algumas informações, mas pra teste mesmo não vai testar nada na máquina. T04 vai aparecer LED e ele vai testar todo o painel, né? Então, ele vai mostrando tudo das informações, acende tudo, né? Depois disso, ele vem pra esse 01, tá? Aí você vai apertando aqui, que é pra testar os botões. E quando ele aparecer CYC, você vai girando o encoder, né? Que aí ele vai testar a posição do encoder, certo? Enfim, né? Testa muita coisa, mas se você tiver algum problema nessa placa do painel mesmo. T05, né? Já vai testar aí a bomba de drenagem, né? Então, se tiver algum problema aí na bomba de drenagem, nesse momento ela tem que ligar, tá? Então, puxa, não tá drenando a água. Vê na função de outro teste, vê se tem alimentação chegando pra eletrobomba, né? Nesse momento tem que ter, tá certo? Se não tiver probleminha na placa do painel, a gente pode trazer mais pra frente. T06 vai testar válvula de entrada de água, né? Não sei se vai dar pra ouvir aí, mas aí você vê água no dispenser, tá bom? Então, válvula 1. E aqui ela já vai dando informação de pressostato, né? Então, vai entrando água, a frequência do pressostato vai caindo, certo? A hora que a gente parar esse autoteste, pra ela não ficar cheia de água, ela vai ligar a drenagem, tá? Então, sempre que você fizer um teste de válvula numa lave-seca-filco, pelo autoteste, ela vai ligar a bomba e vai dar esses dois toques. Então, ela dá o primeiro, para, depois dá o segundo. Certo? Espera. E aí, a hora que ela terminar esse segundo toque, né? Da drenagem, aí a gente já vai conseguir ir para o próximo teste. Aqui, ela drenando, a gente até consegue ir, mas não consegue acessar. Tá vendo? Então, ela ainda tá drenando. Eu deixei entrar bastante água, né? A pressão aqui é bem forte. Então, você vê, ela não deixou eu entrar no T07. Agora que ela terminou, eu consigo entrar no T07, né? E aqui também vai testar a outra válvula de água, né? E aí, eu também vou ver água lá na gaveta de dispenser. E não diferente do T06, a hora que a gente parar esse autoteste, a gente já vai ver a máquina drenando, né? Então, assim, você fazendo o teste da válvula, a hora que você termina o teste da válvula, você já faz o da drenagem junto, né? Mas por que é bom você fazer o teste da drenagem? Para você saber se ela vai ter como escoar a água antes de colocar a água na máquina, né? Então, beleza. Aí, a gente vem aqui para T08, né? Então, vamos lá, aperta o play. T08, ela vai testar a válvula que vai lá no duto de secagem. Então, você não vê água aqui na gaveta, tá? Mas aí vai ter lá a alimentação chegando lá na solenoide, tá bom? Mesmo esquema. Saiu do autoteste de válvula sempre. Ela vai ligar a drenagem, tá certo? Aqui não vai sair muita água, porque, enfim, né? Válvula do duto de secagem tem um redutor de pressão, enfim, né? Mas mesmo assim, ela dá os dois toques, tá? Se precisar de um terceiro, ela também vai um terceiro toque, né? Beleza, então. T09, é... Tube, né? O que a máquina vai sair fazendo? Ela vai sair lavando, tá? Eu não sei se a gente vai conseguir pegar lá dentro, né? Então, ela lava num sentido, né? Então, ela roda num sentido. Ela para um pouquinho, ela fica um tempinho parada. E depois ela já vai reverter, né? Então, se aqui chegou nesse teste, não virou motor, você já tem probleminha lá no motor ou na placa do motor, que é a placa inversora, tá certo? Apertando, então, a diária início, a gente vai para a T10, que é um dos testes mais importantes para esse modelo, que é o autoteste de rotação, né? Da centrifugação. Então, a gente apertou play, ela já sai centrifugando, né? Vamos ver se, de repente, a gente liga outra luz aqui. Na verdade, acho que acaba fazendo mais reflexo, né? Porque essa porta é fumeu, é um pouco difícil de ver. Então, ela vai até 400 RPM. A gente aperta a diária início, ela vai aumentar essa rotação, certo? Então, a gente vai ter que ir aumentando a rotação gradativamente, né? Ela não vai sozinha até a rotação máxima. Então, já passou de mil, né? E aí, ela fica nesse A00. A gente aperta o botão temperatura, né? Se eu não me engano, ela vai subir até B20 ou C20, né? Vamos ver aí. E você percebe que ela vai acelerando a rotação. Então, ficou em B20. Apertando temperatura mais uma vez, ela vai para D20 agora, né? E vai acelerando a rotação aqui do motor, do cesto. Então, chegou aqui, não tem a rotação. O cesto está parado. Não rodou nada de efeito aí de motor, de placa de motor, né? Tudo o que era um grande problema no mercado e a nossa empresa solucionou. Porque a nossa empresa repara, tá? D20, um último toque em temperatura vai até F20, né? É o máximo que essa máquina consegue atingir de rotação. É uma máquina bastante silenciosa, né? Lá atrás está aberto. Então, acabou vindo um pouquinho mais do barulho do motor. É uma máquina que trabalha com motor de correia. Mas, ainda assim, eu achei uma máquina bastante silenciosa, né? Muito boa. Centrifuga muito bem. Torce muito bem a roupa, né? Então, apertando iniciar pause. Né? T10, ela vai realizar a frenagem, tá? Também tem acontecido, né? Nesse momento na frenagem, ao invés dela fazer esse barulho macio, ela faz um barulho meio que de turbina, né? Parece um trem freando, né? Também, normalmente, aí defeitinho lá no motor, né? Quando a gente fala motor, a gente está falando conjunto motor, né? Que envolve o motor inverter e a placa, né? Já que esse modelo é acoplado junto, né? A gente mostrou aí um pouquinho no início do vídeo. Tá certo? T11, né? Então, ela ainda não liberou. Ainda tem uma pequena rotação ali no cesto. Beleza. T11, dry. Então, o que ela vai fazer? A secagem, né? Ela vai ligar o ventilador de secagem e a resistência de secagem, né? E vai dando aqui pra gente algumas informações da temperatura que ela está medindo no termistor, né? Ela tem dois, tá vendo, ó? Então, ela tem um na ponta do duto e o outro lá atrás, né? Então, ela tem dois termistores de secagem, tá certo? Então, beleza. A gente aperta, segue pra T12, né? Não testa nada, né? Aqui, né? Depois do T11, né? Basicamente, são algumas outras informações aí, né? Que a gente vai ter. O mais legal também, né? É o T15. Você vai apertar, ele vai aparecer TST. Você vai dar um play. Ele vai mostrar, basicamente, as temperaturas dos sensores. O retorno do pressostato. Vai entrar um pouquinho de água. Vai sair um pouco de água. Vai destravar a porta. E vai acender todo o painel. Por isso que eu falei que eu, normalmente, não faço esse autoteste indo step by step, né? Etapa por etapa. Eu, normalmente, venho no T15 primeiro, né? Já faço o teste aqui do painel. Primeiro toque da bomba, pressostato, termistores, válvula. E aí, depois, eu vou para o teste de rotação do motor. Então, normalmente, eu uso mais o T15 e o T10, né? Mas, como o objetivo do vídeo é trazer a informação bem completa, né? Então, por isso que a gente, ó. Aqui é a mesma coisa, né? Vai testar aí o encoder, os botões, enfim, né? Então, como o objetivo do vídeo é trazer a informação bem completa, a gente trouxe todos os menus. Depois do T15, ele volta para o T01. Beleza? Então, bora aí finalizar o vídeo. Pessoal, então, o vídeo é um pouquinho mais comprido, né? Mas, a gente trouxe aí, etapa por etapa do autoteste da lava e seca Filco. É o que eu falei. Eu, particularmente, quando eu faço, né? Eu vou no T15, no T10 e aí, depois, eu faço o T11 da secagem. Aí, normalmente, né? Com esses três, você já consegue testar quase tudo da máquina. E aí, quando eu preciso de um teste específico, né? Aí, eu vou no da bomba, no da válvula, enfim, tá? Mas, como o objetivo do vídeo é trazer completo, a gente trouxe explicando cada um, né? Também, retorno de termistor, retorno de preço status, todas aquelas informações que a gente costuma trazer, né? A gente trouxe nos outros modelos e trouxe na Filco também. Então, você, tem a lava e seca Filco, tá precisando de reparo, reparo de placa, a nossa empresa faz, tá? Não só da Filco, LG, Samsung, Electrolux, Midea, né? Então, o depoimento que a gente teve do rapaz, né? Então, essas placas são dele, ele trouxe, né? Então, puxa, Américo, eu vou levar tudo pra você numa viagem só. Já pego tudo testado na máquina, com garantia tudo certinho, tá bom? E, muito obrigado, mais uma vez, por assistir esse vídeo, por ser inscrito no nosso canal. E, se você ainda não é, se inscreve, porque o nosso canal é o canal mais recheado de informações, novidades a respeito das lavadoras lave-seca, tá certo? E, muito obrigado, mais uma vez, precisando, nosso contato tá aí na descrição e no título do vídeo. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo com mais dica, mais informação. Forte abraço, Américo, aqui!